Como sabemos, pessoas com mais de 70 anos são obrigadas a optarem na hora do casamento pelo regime obrigatório de separação de bens. Mas nesse vídeo eu vou contar para vocês o que mudou. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Fica comigo até o final desse vídeo e você que tem 70 anos ou mais vai saber se pode ou não escolher outro regime de bens na hora de casar. Segue a vinheta. Tivemos recentemente uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal que decidiu que pessoas com mais de 70 anos poderão escolher o regime de bens a ser aplicado no casamento ou na união estável. É, pessoal, isso é verdade. Antes da decisão, como falei no início desse vídeo, pelo Código Civil, pessoas com mais de 70 anos só poderiam se casar pelo regime de separação obrigatória de bens. Por essa decisão do Supremo, que foi unânime, conforme já falei, fica facultado às partes a escolha do regime de bens no casamento, mesmo quando um dos cônjuges tenha mais de 70 anos. Mas, no entanto, se não for declarada a manifestação de vontade em cartório, vale o que está previsto no Código Civil e fica obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Sendo assim, pessoal, a separação de bens, no caso de pessoas com mais de 70 anos, poderá, sim, ser afastada por expressa manifestação de vontade das partes por escritura pública, ou seja, não será automático. Prestem atenção nisso. A decisão terá repercussão geral, inclusive para a união estável. Portanto, terá aplicação para casos semelhantes em instância inferior na justiça. E para aquelas pessoas que já estão com idade acima de 70 anos e que já estejam casadas ou em união estável, elas poderão alterar o regime de bens. Mas, para isso, é necessário autorização judicial no caso do casamento ou manifestação em escritura pública no caso da união estável. Pessoal, nesses casos, a alteração, ela produzirá efeitos patrimoniais apenas para o futuro. Concluindo, como eu sempre digo aqui no nosso canal, a cada dia que passa, as decisões vão se adequando aos novos formatos de família. E, no caso em tela, a longevidade das pessoas, que conta muito aí nessa decisão. Além do mais, que o que está previsto no Código Civil contraria a Constituição Federal por ser discriminatório, quando o texto constitucional diz que deve-se promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, olhem lá, e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, são pessoas maiores e capazes e sabem o que fazem desde que estejam com as suas faculdades mentais em dia. É óbvio, né, pessoal? Agora, para terminar, o único conselho que eu dou é o seguinte. Você que está para se utilizar dessa nova decisão, cuidado para não dispor seu patrimônio em relacionamentos relacionamentos em que a discrepância da idade entre você e seu par seja muito aquém daquilo que possa caber em uma relação, ou seja, no interesse financeiro. Fique atento. Seja cauteloso, cautelosa, mas sejam felizes. Boa sorte. Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês o direito é apresentado de forma simples, fácil e com objetivo informativo. Se você está chegando agora, além desse vídeo de hoje, tem muitos outros para você fazer uma visita. Aí você se inscreve, favorita, dá o seu like, deixe os seus comentários e compartilha com os seus amigos e familiares. Além deste canal, vocês podem me seguir em outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e obrigado por vocês ficarem comigo até agora.